Capivara Carteira Capivara Carteira Quantas cartas! Hoje é o grande dia Você pode achar que é o grande dia porque tem uma eleição rolando Mas pra mim não é bem isso não Hoje é o grande dia porque é o aniversário dela É, ela! A dona desse laboratório todo bagunçado que eu tô mostrando pra vocês Tem muita coisa aqui Muita coisa muito diferente Porque ela faz muita coisa Muita coisa muito diferente O meteoro, ainda bem, é uma delas Ela que faz a voz da mulher mais sábia Ela que botou pilha pra esse canal existir Ela que não me deixa desistir desse negócio aqui Ela que não deixa o meteoro acabar Ela me viu enfrentar meus traumas E ela nunca, nunca parou de lutar comigo Nem quando parecia que eu ia perder Mais do que qualquer rosto que possa aparecer na fotinho da urna eletrônica Ela merece o seu voto de confiança Merece o seu apreço Merece o seu respeito também Nem era pra eu estar vivo Não tô fazendo drama não Não era pra eu estar vivo Só que essa moça quis que eu continuasse aqui Quis que eu continuasse nesse mundo Então o melhor que eu posso fazer agora É dizer pro resto do mundo Ou pelo menos pra parte do mundo A qual eu tenho acesso Que essa moça tá aqui Pra tornar tudo um pouco melhor Pra consertar o que tá quebrado E tem muita coisa quebrada nesse mundo E também pra dar esperança Esperança pra mim E pra vocês Pode botar fé A gente vai precisar dessa moça Cada vez mais no futuro próximo Então O melhor que a gente pode fazer É ser grato a ela Desde já Eu não costumo pedir muita coisa Aqui a gente não pede pra vocês se inscreverem A gente não fica Falando no imperativo com vocês Mas esse vídeo é só pra isso mesmo É só pra fazer um pedido Vem comigo Deseja um feliz aniversário pra ela Porque se eu tenho uma convicção nessa vida É essa aí mesmo Essa moça Ela merece Muito obrigado por ver esse vídeo Até o final Esse eu tive que fazer Meio escondido Porque era surpresa Pro aniversário dela Então obrigado por ver E obrigado por compartilhar Dos sentimentos Que me fazem Pôr algum esforço Nisso aqui A Capivara Carteira Vai voltar em breve Do jeitinho Que ela sempre foi Com as perguntas De vocês Com as fanarts E tudo Até porque agora A gente tem uma música nova Na abertura Você viu aí Quem fez foi a Winnie Maravilhosa Que tá aqui pra receber O nosso agradecimento Também o nosso amor Você é Demais Winnie Muito Muito obrigado por tudo Ao longo dessa jornada Beijo gente Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto